Pousada Pereira, sempre que possível, os irmãos, os brothers, os camaradas do surf sempre ficam em casa. Vira e mexe o Cristiano Espirro, o Joca, o Jojo, a galera sempre que está hospedada lá, o Jair, o Kias. E tem a maior galera, sempre que tem neguinho na roubada aí, me liga lá e atualmente tem o Joca, o Jojo, a família e o Kias que vai para lá hoje. E o Dada também que chegou hoje vai ficar em casa também. Essa aqui é a casa que eu moro, fazem sete anos que eu moro aqui. Primeiro eu comprei um pedacinho aqui, depois fui comprando. Hoje em dia é um sítio bem grande, tem uma horta para lá, tem um tomar. E tem aqui essa parte da casa, ali embaixo tem uma garagem, tem um canil ali. Chegando aqui na sala, um ar mais carismático, o surfista brasileiro ali, o Dada. Vamos subir? Esses daqui são os hóspedes que estão aqui em casa para o campeonato, Jojo e família. Como vocês estão vendo, nós estamos aqui todos na pousada Pereira, na casa do nosso brother Tadeu. Sempre quando tem competição aqui em São Paulo, a gente vem aqui para a casa do Tadeu. Se for aqui em Itamambuca, já fica perto aqui da casa dele. Se não, a gente vem para cá, vai de carro com ele nos campeonatos. Sempre rola essa colaboração, a gente está sempre junto nos campeonatos. E isso é legal, um vai dando a força o outro. A minha sogra veio junto, entendeu? Dá um passeio. Quantos atletas já ficaram aqui? Peterson Rosa, a maior galera já... Pô, vem e se joga aqui mesmo. Eu e o Jojo vai cair junto amanhã. É isso aí, chega lá dentro da água lá. Vamos ter que... Se Deus quiser, passar os dois. Tchau.